Fala galera, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo Vocês devem ter ido por aqui pelo título É óbvio, eu tenho os links embaixo E assim, o que que eu vou fazer? Eu coloquei assim, fim do canal Vou ver o título do que eu vou pôr Mas assim, eu vou criar um novo canal Porque Assim, esse aqui não tá rendendo nada Assim, o conteúdo dele também tá uma bosta E fala pra mim Ah, é só mudar o conteúdo Mas não cara, não é tão simples assim Sei lá, é É estranho Mas assim Como eu mudei muito minha vida Depois desse ano, assim, depois que começou Vou explicar tudo o que aconteceu esse ano Assim, no começo do ano Normal, começa o ano Geneticamente bem, só que eu já começo A perder no PC Lindo, né? Viu o PC que já era uma bosta Quebrou, né? Daí É porque um mês sem PC Voltei pra escola Mudei de escola Fiquei doente, levei injeção no cu Acho que era dengue, sei lá Depois Beleza Comprei esse PCzão lindo Que é a melhor coisa que aconteceu esse ano Bem, bem Começo A fila passa mal Eu tava assistindo Velozes Furiosos 7 No comecinho O filme começa a passar mal E a falta de ar Ai meu Deus do céu E a tontura Ai começa a formigar tudo E embrulhar estômago Nossa Senhora Tô morrendo Chamei o Sidão Que que eu vou fazer Sidão? Falei, que que vai acontecer aqui? Pega fome pelo amor de Deus Você não vai morrer Daí Fui pesquisar na internet E tudo Ai Como eu tenho raiva Uma semana Fiquei assim, passando mal Todos os dias E não aconteceu nada Fui procurar na internet Que que era, tal Os sintomas Síndrome do pânico Primeira coisa que eu achei Ai mentira Não foi a primeira coisa que eu achei É Primeira coisa que eu achei Infarto Câncer Que mais? AVC Se imagina Se imagina a reação do menino Eu não consegui mais fazer nada Só pensando naquilo E assim Como tudo pra mim era morrer Então Sei lá Com a bosta Tinha medo de tudo Tinha medo de ser de casa Tinha medo Sei lá Nem jogava mais Foi aquele tempo que eu parei de gravar Daí Fui procurar um médico Tive uma injeção no cu de novo Mentira Eu fui na ver Pra ver que vai tirar sangue Tinha nada Fiz eletrocardiograma no coração Nada Vamos ver Que exame que eu fiz mais? Exame da bosta Teses Nada Urina Nada What? Eu falei Que que eu to passando? Então eu fui ver Eu fui na psiquiatra Como eu já tinha ideia Que era mais ou menos Sem dormir do pânico E eu botava isso na minha cabeça Pra mim não ficar com medo Daí eu fui na médica Na... Na... Na psicóloga Que era o que ele falou Isso é a psicóloga do pânico Eu falei Eu vou morrer? Não Sabe quando você fica aqui Nossa Sufri tanto pra nada Tá ligado? A psicóloga do pânico é tipo Tipo uma falsa morte É uma morte que... Tem um morte no Minecraft Vou falar Desculpa Mas assim... Tem um monte de creeper Um deles mata E um deles é só... É só... É cópia Mas não faz nada A psicóloga do pânico é uma cópia Entendeu? É uma... Coisa... Neurológica E como é? Também fiz eletro da cabeça Pra ver se tava louco Mas eu não tava louco É normal também E... Me encaminharam pro cápio né? Que vão xingar Vão falar que é coisa de louco Mas não é coisa de louco cara Eu sinto muito pra quem acha que é Eu também achava cara Como falava no começo do ano Que eu me levava lá Porque eu era muito... Desobediente na escola Eu... Nossa eu não sei o que tá ligado Nossa eu vou no lugar de louco Ai não sei o que Mas eu cheguei lá tá ligado Não tem vindo de gente... Assim... Se comendo Não tinha gente se matando Mas foi sinceramente Foi o que eu pensei tá ligado Porque eu nunca Vim farei um negócio desse Mas daí... Me encaminharam pro grupo né E assim um grupo de conversa Que a gente fala sobre o que a gente passou e tal Conheci bastante gente lá Nossa tem até a menina lá que eu conheço Do pré e pá Falei que ia andar de barco Começaram a falar que ela é gorda Que ela não... Sei lá né Vê... Mas falou que vai Mas beleza E... E assim... Os sintomas que eu tinha Eram... Era um riris cara Daquela ansiedade Aquele... Nossa... Imagina você na montanha-russa Assim ó... Descendo com tudo Só que parado Normal Você começa a sentir Coração que já era mil Eu pensei que eu ia morrer Aí... Vou... Você começa a ficar com falta de ases Começa a doer seu peito Começa... É... O que que você vai pensar que é não? Não precisa nem falar né Passando, passando... Aí eu fui descobrindo que não era Mas também ficava puxando na internet Uma coisa que eu não recomendo pra quem tem essa doença que não era Porque eu não classifico como uma doença tá ligado? Eu classifico mais como uma... Já parei de tomar sem ordem médica Assim... Parei de tomar e... 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 Só... E começou a voltar tudo tá ligado? Daí eu comecei a me xingar Ai trouxa Parar de tomar porro do médico Nossa... Não sei nem o que eu senti aqui atrapalho na gravação Que é uma raiva Eu me entendo que é uma raiva que eu entendi E assim... É... Eu fui me livrando cada vez mais dos sintomas, entendeu? Eu fui... Me acalmando mais Eu já não tinha mais crise de ansiedade Eu já não tinha mais crise de pânico Eu já não tinha mais nada Mas tinha dia Até hoje, cara Me dá uma tontura Que assim... Você pode ver que tem vídeo que eu tô desanimado Que eu tô com aquela tontura Que parece que eu vou desmaiar Mas eu não vou desmaiar É... É tão... É tão enganador esses sintomas, cara Eu falo pra você Se você tá assistindo esse vídeo E tá com esse problema Você não precisa ficar com medo em mim E até agora Nenhuma vez eu fui pro hospital Nenhuma vez eu... Eu tomei injeção Só no pulo Só na próxima vez Pra tirar e fazer o que era Mas não era nada E assim... Nenhuma vez eu desmaiei Nenhuma vez Eu morri Óbvio, né? E assim... Depois disso tudo mudou Eu to ligado que comecei na igreja Agora eu sou Uma pessoa assim mais... Normal, entendeu? Não muito, né? É uma... Vamos ser sinceros Que eu não sou muito normal, não É... Mas assim... Eu to tentando falar menos palavrão Eu to parando com coisas Que eu devia parar, né? E... Assim... Por isso que eu vou criar um novo canal O próximo canal assim Não vai ter tanto palavrão Assim... Vacilina vai ter, né? Porque escapa Não se ocupa Mas assim... Eu vou focar nos gameplays legais Não nas as bosta que eu fazia Que isso dava uma view, tá ligado? E... É isso, tipo Eu vou fazer séries novas Eu tenho muita coisa louca Vocês vão ver Vai ser vídeo bem editado Não vai ser aquela merda de vídeo que eu fazia Que não tinha indicação nenhuma Pode ver Pode ver que todos os vídeos do Emxia TV Reflex Eles são... Mal editados Porque eu não... Sei lá... Fiquei uma entrevista enorme E assim... As vezes você percebe que eu to respirando forte Tipo assim... Quando eu falo É mais um probleminha Aqui ó... Vamos dizer... É um pouquinho de loucura Tem uma coisa que chama interventilação É... Por exemplo... Você respirar mais do que você deve E tem uma coisa que chama retardo mental Assim um pouquinho só Então acho que eu to com os dois Porque eu meio que fico lembrando de controlar a minha respiração Vou explicar ó... Tenta controlar a sua respiração agora ó... Você consegue ou não consegue? Mas daqui a pouco você já vai esquecer Eu sei disso Agora eu não Eu já não esqueço disso Eu fico controlando toda hora E começa... Ó... É horrível, cara Você não tem noção Como é horrível Parece que eu vou morrer sufocado E se tem uma morte que eu não quero na minha vida É morte sobre sufoco Eu não quero, velho É sério Vocês não tem noção do nível de medo que eu tenho Dessa... Dessa morte Eu já tenho até medo de envelhecer Vocês não tem noção Assim... Eu começo a ver As coisas na internet Quando eu assisti... Viagem no corpo Falar da vida até a morte, né No final o cara morreu E eu comecei Ah não, eu vou morrer também Ai meu Deus do céu Eu começo a ver Eu vou morrer esse jeito Eu nunca vou morrer esse jeito Eu não vou mais existir Meu Deus Não tire ainda dessa terra Ficar pensando isso Foi isso Na verdade Foi ontem que eu brisei Mas beleza Assim... É... É foda Cara Cê tá sendo paciente Esse ano Cê tá sendo bem bosta A escola é uma merda Não tem quase nenhum homem Que presta alguma festa Com certeza Mas assim... Alguns Tipo... Cinco Nem demais O Rastal Reza falava bosta Tanto que eu me comeu Que o nome dele é Olavo Que eu vou falar mesmo Foda Ele mudou de escola Por causa disso Eu ia mudar Mas é tempo integral Por isso que eu saí da autoescola No começo do ano Assim... O tempo integral Eu não aguentava ficar naquele lado Mesmo com toda liberdade que eu tinha Eu tinha celular Eu usava tudo que eu queria Mas... É horrível Tempo integral Não estuda Eu tô pensando Eu tô tentando convencer Minha tia Me colocar De noite Na escola Eu garigio Ignora E se eu conseguir A noite As qualidade dos vídeos Vai melhorar Vocês não tem noção O nível que esse canal vai subir E assim... Ano que vem Eu vou começar a trabalhar Vou ganhar meu dinheirinho Vou... Vou construir meu quartinho aqui Resumindo Eu vou ter um sossego a mais Pra gravar entendeu E o que mais Assim... No próximo canal vai ter vídeo de Minecraft Também Pra quem gosta Tem vídeo de jogos assim... Mais toados Eu vou tentar Assim... Você sabe que minha inspiração Eu vou falar agora Minha inspiração de canal É o Coelho 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 Assim... Eu me inspiro nele Porque o cara azul Mas é assim Ao mesmo tempo Ele não ofende ninguém Ele só ofende na zoeira O que eu ofendi na zoeira Eu acho que assim... Não quero ninguém Agora se você chegar no bullying Enfim... Assim... Eu acho que existem dois tipos de bullying O bullying ofensivo E o bullying zoeirístico O pequeno bullying zoeirístico Porque o bullying zoeirístico é mais... Humanizado, né? E assim... É menos defensivo E não dá polícia Por exemplo... Eu vou xingar a mãe... Sei lá... Do Void Porque no caso é que o Void É um caso que grava comigo Eu vou xingar a mãe dele Mas ele entende que isso Sabe brincadeira Daí... Isso é um bullying do herístico Agora se você xingar a mãe dele E ele sabe que não é que ofensa mesmo Se pretou com ele agora É um bullying ofensivo pra caralho E é isso, né, cara? Tô pra falar mais Não tem o que falar É só isso, cara É o que eu passei esse ano Muitas coisas E ainda vou ter que comprar o carregador Pro meu netbook O fone novo Porque aqui o meu quebrou O meu vermelhinho Foi pra bosta Eu tô com meu fone aqui, ó O meu pai me deu E só funciona metade dele, tá ligado? Não funciona muito mais E, hein, às vezes falha também Então o problema é que amanhã Eu não sei Eu vou comprar um fone novo O meu microfone tudo Pra melhorar essa qualidade de áudio Pelo amor de Deus Não dá mais E é isso, né Valeu o favor Deixa seu like aí Porque provavelmente Seja um vídeo desse canal Ou continue gostando De dois canais que vou fazer Eu vou pensar ainda nesse assunto Mas, assim Esperem coisas boas Que virar Entendeu? E que não queria vender Eu prometi E cumprir, viu? Pera agradecimento Eu não acabei a fé Porque eu acabei perdendo os vídeos Pai E não vou fazer Eu vou fazer De novo, né, cara? Desistarei o look sem querer Lá deu mel E é isso Então é isso, galera Valeu, falou Até a próxima Tchau